Olá pessoal, tudo bem? Como eu dou a beijo de novo? Tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês aqui a finalização do tanque aqui, beleza? Como que ficou? Como foi feito aqui? Se você gostar do canal, é vídeo útil para você. Não esqueça de se inscrever, se dá um like. Compartilha com seus amigos, interage no vídeo, deixa sugestão de vídeo. Comenta aí também, tudo bem? Olha aqui pessoal, como é que está ficando a construção do tanque. Fui pintado já. Agora coloca nas pedras ali para os peixes esconder do frio. Fiz umas tocas ali, umas pedras. Fiz vai estar colocando a água aqui dentro. Fiz vai estar colocando a água aqui dentro. Estambuque vai estar fazendo um filtro com ele. Está preparando aqui já. vai ser o filtro e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que você será sobre o salário viu e aí e aí e aí e aí Tá aqui o tanque, quase pronto já. Coloca suas pedras aqui pra você estar escondendo debaixo dela, entendeu? Pra ficar mais natural. Ainda tem muita coisa pra fazer aqui ainda, pra ficar mais natural. Tá aqui pra ficar mais natural. Tá aqui pra ficar mais natural. Olha aqui, já tá ficando com água no tanque. Olha aqui, já tá ficando com água no tanque. Olha aqui. Tá ficando com água no tanque. Tá ficando com água no tanque. A água vai descer ali, que buraco ali na pedra. Vai escorrer aqui nessas pedras aqui. Aqui é pra oxigênio na água. Olha aqui. Tá ficando com água no tanque. Aí vai colocar a água até encher o tanque. Obrigado. Olha aqui o tanque que eu achei já, como é que ficou a cascata aqui ó, vou adaptar como é que ficou o filtro aqui, que tá na água, as lâmpadas ao redor aqui ó, o treto ao redor, vai tá colocando as pedras ao redor também, igual ali, vai tá acompanhando de pedra ao redor, se a pedra quer buscar lá no rio, vai jogar os peixes dentro, vai colocar os peixes dentro. Ok, como não é? Ok. 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 Então é isso pessoal, esse é o novo vídeo que eu postei no nosso canal, se vocês gostaram não esqueçam de inscrever-se, dar um like, compartilha o vídeo para ajudar no crescimento do canal, tudo bem? Comenta aí também. Fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau.